Olá amigos do Pé da Bagagem! Olá amigos do Pé da Bagagem, tudo bom? Olhando as nossas viagens, estou vindo lá de Foz do Iguaçu, encontrei aqui a Brisa e o Nicolas. São argentinos e estão aqui no nosso Brasil, desfrutando de um ponto melhor. E olha só, eles não estão sozinhos não. Dá uma olhadinha aí. Dois pés correntes. Lá na Argentina é Pierro. 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 Erro. Então olha aí, não tem desculpa. Olha aqui, a gente está perto aqui para mostrar. Olha aí. Top de linha. É só um 100kg de bagagem, tá? Só um 100kg. Se de moto a gente acha que está pegado, imagina de bicicleta. Mas daqui a dois anos nós estamos lá, hein? Pedalando, pé na bagagem. Vamos falar um pouquinho com o Nicolas aqui agora? Chega um pouquinho para cá. E aí, como é que está sendo a experiência do Brasil? Ah, está muito massa, na verdade. Cada vez a gente gosta mais. É bem acolhedora também. Sim. Diferente, né? Diferença, não falta nada, sabe? Um país abençoado. Ok. E o que é que você tem para falar para você que são de casa? Ah, que tem que sair e mudar, né? Seja de bicicleta, de música, de carro, até apenas. Mas tem que andar, tem que descobrir a diversidade que tem no mundo, sabe? Seja de bicicleta, é muito fácil de não viajar e conhecer outras pessoas, outras culturas. E a Brisa? O que é que tem para falar, Brisa? Aqui do nosso Brasil? Também. Que tem que ir na estrada, buscar liberdade, conhecer outros lugares. Então tá certo. Olha aí, ó. Esse aí, ó. Esse casal abençoado aí. Chega por nós. Ó. Torçam por ele e por nós também, tá bom? Fé na bagagem. Bora viajar. Vamos que vamos. Tchau. Tchau. Tchau.